Toma aí esse co-estimula pra arrombar o esquema É muita informação, porra, pera aí, amigo Pô, eu tenho que dar o pisapé, velho Eita porra, pisapé não, amigo, é sacanagem, né Ai, fudeu o esquema aqui já, filho Já era aqui, se arrombaram aqui, já foi Eita porra, calma aí, amigo Mas pra isso, eu não fiz nada, só apunhei aqui Pô, eu esqueci que tem aquele cara ali, velho Eu e ele sou uma amiga agora, que é parceiragem Ele agora tá com medo, hein Ele tá com medo, hein Toma aí, ó, com a mansa boa aí Pode bater a babunica agora, que eu tô do caralho Quem tá de boa, quem tá late, quem tá late, hein Deixa o bicho, deixa o bicho bater ali Que por enquanto tá tranquilo, hein Que filho da puta, meu irmão Que doidero é esse aqui? Rapaz, o bicho tá possuído, pô, só pode Pô, que porra é essa, meu irmão? É desvantagem, isso aí não existe não Pô, que desgraça é essa, meu irmão? Virou bagunça, né? Da loucura da porra, viagem Caralho, não para não, pô, o negócio aqui Rapaz, me pegou Comigo não pega porra nenhuma Vai tomar no cu Comigo é uma peste serena Comigo não funciona Capeta, o cara quase me pega aqui, meu irmão Vai tomar no... Não morre não essa porra não Aqui é agoninha do caralho, meu irmão Calma, calma aí Derrubou esse arrombado aqui Não pode, vacilei, véi Porra, dei um vacilo desse, meu irmão De criança Calma aí, calma aí, calma aí, hein Na barriguinha, na barriguinha Pra amolecer o cocô, hein Vamos ver se ele consegue segurar esse morro na cara aí Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba Pra isso, esse cara tá doido, meu irmão Esse cara tá louco Não, Felipe, por que parou? Por que parou do bater ali? Porra, que tá foda, véi Rapaz, tá uma merda isso aqui, véi Mas também aí, o que eu fui fazer foi brincar de ramo, né Они горят, смотрите, что произошло Вот это да